Bom dia, bom dia a todas e a todos e obrigada por este momento incrível às músicas da RAE, obrigada por terem aberto aqui o nosso almoço comício do interior e queria começar por vos dizer que as desigualdades do país são muitas e são provocadas por uma economia de privilégio. Não é possível construir políticas para o país esquecendo-se de uma grande parte do mesmo. E ao longo dos últimos anos nós temos sentido que os territórios de baixa densidade populacional continuam a ser vistos como territórios onde vale tudo, extrativismo, serviços públicos esquecidos ou em retura, precariedade laboral que levam à desertificação destas regiões. E tudo isto se deve a uma política rentista que foi esvaziando o interior, reduzindo a qualidade de vida de quem aqui vive e quer viver. São necessárias políticas que se comprometem a fixar verdadeiramente pessoas no interior e a valorizar o território. O Bloco de Esquerda tem programa para tal. Temos programa quando defendemos uma mobilidade acessível que une comunidades, com aposta no passo gratuito, com horários que correspondem às necessidades reais da população. Quando exigimos a eliminação das portagens para as autoestradas de acesso rodoviário a regiões do interior, assim como o fim das PPP. E reforçamos também a importância da reabertura da linha da Beira Alta. Esta é uma obra que se encontra com 3 anos de atras e nós sabemos que a ferrovia é o que facilita o acesso a serviços essenciais e também há possibilidade de estudar ou trabalhar longe de casa e permite a ligação entre comunidades e economias. Tudo isto com o menor impacto ambiental possível. E a valorização de quem aqui vive passa por essa garantia, passa pela garantia de acessibilidades e pela reabertura gradual de serviços que nos foram retirados. Eu sei que nos encontramos no início da campanha, mas tenho que falar do último dia da mesma. O 8 de Março é quando termina esta campanha. E o 8 de Março é um dia de luta para todas as mulheres. E comecei esta intervenção a falar-vos de um país de desigualdades. Desigualdades essas que se fazem sentir no acesso à interrupção voluntária da gravidez. Em 2018, o Bloco de Esquerda constatou que em muitos dos hospitais do país não existia a disponibilização de consultas prévias para a realização da IVG, obrigando as pessoas grávidas a várias deslocações, pois não existiam respostas por parte das unidades de saúde da sua região. Sabemos que continuam a existir grandes dificuldades no acesso a este direito, incluindo no distrito da guarda, e se mancisto à questão da falta de mobilidade, assim como ao acesso de cuidados de saúde, faz com que esta situação apenas se agrave. Mas quando queremos ser mães, enfrentamos também a realidade que é a falta de condições de acesso a maternidades. faltam apoio às mulheres no aborto, na maternidade e depois da mesma, no acesso a cuidados, a creches, no trabalho e na sociedade. É assim necessário que exista nestes territórios uma política de igualdade, um princípio de igualdade no acesso a cuidados de saúde, independentemente da zona de residência de cada uma de nós, para que quem queira recorrer à IVG tenha esse direito garantido, ou se escolhemos parir que a maternidade não tenha as portas fechadas. A Silvia Federici tem um princípio que nos fala da militância alegre. Ela diz-nos que se a nossa política não for libertadora, transformadora, se não puder mudar a nossa vida de maneira positiva, se não nos fizer crescer, se não nos der alegria, há alguma coisa de errado com ela. Vimos de umas eleições onde há dois anos o voto útil no Partido Socialista foi um obstáculo, quando reforçámos aquela que é a posição do Bloco de Esquerda, o direito a uma vida boa. Mas as pessoas sabem mais do que ninguém que este voto não nos foi útil, não nos trouxe melhores salários, não garantiu a coesão territorial, não impediu a crise na habitação, não impediu a crise nos cuidados e na saúde. E nós sabemos também que este não tem de ser um cenário constante para o país e não tem de ser um cenário constante para o interior. Todas nós sabemos isso. O voto no Bloco de Esquerda é um garantir que no dia 10 de Março há um virar da página. Há uma maioria de esquerda que garante salários, SNS, habitação, coesão territorial, ferrovia, o lutar contra o conservadorismo. E acreditem, o Bloco de Esquerda é essa militância alegre, é essa mesma política transformadora, libertadora, é a certeza que levamos juntas a todas as lutas para fazer o que nunca foi feito aqui no interior. Obrigada. Aplausos Aplausos